Música Aqui agora Vou botar aqui no suporte A gente mostrando aqui A frente Ok? Beleza então? Então É porque eu mudei pra lá né? Beleza galera? Então vamos que vamos Tem coisa mais rosa cara Beleza? Aqui não precisa usar sempre né? Vamos devagarzinho por aqui Vou botar pra galera aqui Estrada aí Vamos lá Tchau 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 Entrada de sarrada aí, né? Aí é bom que você pode rodar aqui de ver na verão Olha a rolinha aí Pois é, galera Vamos aí mostrar a minha profissionalidade E a minha profissionalidade, né? Pra vocês aí Beleza, galera? Nosso canal é pra isso, né? Pra gente mostrar o que a gente faz Contar pra galera aí Sem bagogia, sem nada Contar as coisas que a gente vê Né? Por isso que é bom você se inscrever aí no canal e dar essa joinha E comentar também, né? Qualquer coisa, né? Prazer na caixa aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vamos estar chovendo, galera A gente só tem que ter aqui, né No caminhão, né Pra fazer o carregamento As tiadas assim A rendenda foi todo caso aqui Não quer buraco, é bem, nós estamos gostando Dia maravilhoso e soralado, né Hoje, 22 do 10 de 2022 É, é tudo no 2 É, são completamento 5 horas 47 minutos No horário de Brasília, né É, 25 graus Aqui no computador de bordo Do caminhão Agora a maestrada aumentou, galera A maestrada você vai ver Subir a temperatura A temperatura máxima aqui no Sessãozão, viu A cerola dentro E aí É, 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 é Vamos lá, vai, vou apoiar Vamos lá. Estamos chegando aí no lote da sede. Tem que passar devagarzinho, galera, que é muito buraco. Mas devagarzinho vai longe, né? A galinha de gão em gão é quem enche o papo. A galinha de gão é quem enche o papo. Você vê a buraqueira, né? É a verdadeira buraqueira. É a verdadeira buraqueira. A galinha de gão é quem enche o papo. É a verdadeira buraqueira. É a verdadeira buraqueira. É a verdadeira buraqueira. Tem que ir devagar, beleza? Não gosto de liberar muito o negócio por aqui, não gosto de liberar se dá certo não, tem que andar na linha reta. Não dá para ver que não é bosta, mas como é que o povo vai ver, a galera vai ver? Aí não pode, né galera? A galera tem que estar ali, ver tudo que tem pela frente aí. Então, vamos lá. Vamos lá atrás, não sei se é Luciano, acho que é Luciano já. Uma galera aí para fazer o carregamento. Vamos lá. Compostadinha logo aqui galera. É galera, então valeu. Vamos ver como ficou aí, né? Tá beleza então. Forte abraço para vocês aí, viu galera? Vocês são gente boa da melhor qualidade. Ok? Tchau. 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 Tchau.